Não é o cliente das duas. Devais. Este é o programa médium nunca visto antes. A médium. No outono passado, eu fiz uma sessão na minha casa aqui em Long Island com um casal que precisava do poder regenerador dos espíritos. Meu nome é Cat, estou aqui com meu marido Willi e somos de Manorville, Nova York. Viemos para uma sessão particular com a Tereza. Esperamos muito tempo para conhecê-la e nunca perdemos seu programa. Muito prazer, Cat. É um prazer em conhecer. Todas as coisas maravilhosas que ela faz para os outros, eu espero que ela faça para nós também. Eu estou muito ansioso. Meu propósito e meu desejo para vocês dois é que recebam a dádiva da cura. A outra coisa é... Eu não tenho nenhum pensamento. Aconteceu rápido. Significa que eu elevei minha vibração demais e cheguei ao outro lado rápido demais. Porque o que acontece é que enquanto eu falo, eu elevo minha vibração e seus entes queridos começam a eliminar meus pensamentos, sentimentos e emoções. Vocês perderam o filho? Perderam. Porque eu ouvi. Acabaram de sentir um arrepio? Senti, senti, senti. Saiba que foi a alma da sua filha que ela lançou no seu corpo. Ela disse assim, Tereza, meu pai, precisa me sentir. Penso na minha filha pelo menos três ou quatro vezes por dia, todos os dias. E já se passou mais de um ano. Sinto muito a falta dela. A Caitlyn era vivaz, divertida, muito inteligente, sabe? Muito sábia e carinhosa e... Na verdade, eu nem sei mais o que falar dela. Não havia ninguém parecida com ela. Ela falou de brincos. Guardou os brincos dela? Você perdeu eles? Na verdade, eu perdi dois pares diferentes de brincos. E ela disse, a Caitlyn vai ficar tão brava porque perdi seus brincos? Não. Não mesmo? Ela disse, bom, tecnicamente, ela ainda tem os meus brincos. Você perdeu só um dos brincos. Ela disse, então, tecnicamente, ela tem os brincos. Sim, eu tenho. Mas não é, 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 é muito... Totalmente. No dia do enterro dela, eu sei, um par de brincos que ela gostava muito. E quando eu cheguei em casa, eu percebi que tinha perdido um. Então eu pensei, ela deve estar lá em cima, gritando comigo, porque ela cuidava muito bem das suas coisas. Mas a verdade é que ela não está brava e isso me deixa muito chocada. Ah, ainda sentem o perfume dela? Ah, sim, sempre. Ela disse, sinta esse cheiro, e eu disse, o que é? E eu disse, é muito gostoso. Então foi tipo, eu não sei se é juiz, sim, ou... Sim. Eu, sim, juiz. Ela adorava juiz. Ai, meu Deus. É um perfume. É, que loucura. É, é uma loucura. Qual a sua ligação com o número 17? Ela tinha 17 anos quando faleceu. Quando um espírito se manifesta e estala os dedos, é o meu símbolo de que a morte foi inesperada. Mesmo que alguém esteja doente, nós não esperamos que aquela pessoa morra. Foi exatamente assim. Estava doente, não esperávamos que morresse. Ela morreu de uma doença rara, ou de uma doença que só pessoas mais velhas contraem? Sim. Ela tinha doença de Crohn. Ela disse, tecnicamente, eu não morri de Crohn, Tereza. Ela teve uma infecção. Uma infecção no cateta. É, por onde ela recebia nutrição. Então ela teve infecção no sangue. Foi isso que a levou ao hospital. E tudo piorou a partir daí. Tudo aconteceu em questão de horas. A infecção no sangue danificou seus pulmões, e eles disseram, precisamos colocá-la em coma para curar seus pulmões. E ela ficou em coma por dois meses, se curando, melhorando. E quando fizeram uma tomografia, ela já não tinha atividade cerebral. Sua filha me mostrou você deitada com ela no leito, enquanto ela partia. Sim, que incrível. Então saiba que quando deitou com a sua filha, e teve que tomar aquela decisão, lembra disso? É, tivemos que desligar os aparelhos. Saiba que ela apoiou essa escolha e decisão. Que bom. E ela disse, e eu quero que vocês dois saibam que eu sei que se deitaram comigo, enquanto eu dava meu último sustento. E enquanto me diziam que eu podia partir, o coração de vocês dizia, não parta. Mas a minha mulher disse a ela, tudo bem, você pode ir. Mas seu coração dizia, não parta. Isso, com certeza, mas... Saibam que ela quer lhes agradecer por liberarem a alma dela aqui do mundo físico. Por isso que ela estava me mostrando como a alma dela é livre. Foi por isso que nós fizemos. Ela está sofrendo agora. De modo algum. Ela disse, eu quero que vocês se lembrem deste momento em que eu disse a Teresa que o que ela vê e sente é paz, liberdade e felicidade. Agora? Agora. Isso deve lhes dar a dádiva de saber que vocês fizeram tudo o que puderam. Que a alma dela está em paz, que ela está bem, ela não está sofrendo, e vocês a amaram, protegeram e sempre pensaram no que era melhor para ela. Sem dúvida nenhuma. E fizeram o melhor por ela sempre. Mesmo tendo sido tão difícil deixá-la ir, vocês sabiam que era a coisa certa. Obrigado. Não agradeçam a mim, agradeçam a ela. Eu só quero ouvir que ela está bem. Perder um filho é provavelmente o pior que pode acontecer com uma pessoa em sua vida. Mas vir aqui e ouvir essas coisas maravilhosas que a Teresa disse, o que a minha filha está experimentando agora, que ela está feliz, saudável, inocente, mas nenhuma dor corporal, foi isso mesmo que eu vim ouvir. E eu ouvi isso. E eu estou tão feliz por isso. A experiência desta noite mudou a minha vida. Sinto paz no meu coração sabendo que a minha filha está bem e que fizemos as escolhas certas para ela. Desejo que vocês e sua família se recuperem. Muito obrigada. Isso é para vocês. Todos se recuperam de modos diferentes e às vezes uma pessoa só tem que saber se seus entes queridos estão bem do outro lado e que estão completamente livres de qualquer sofrimento físico que tiveram aqui no nosso mundo. Tchau, tchau, tchau.